Agora está melhorando bastante, a escola está ficando melhor, não tem mais ganho nas portas, nas escolas, tudo reforma, ficou muito bom. Eu cheguei aqui na quinta série, ganho de muitas escolas particulares, porque aqui tem amor, eu faço parte da banda e muito gostoso, tem que agradecer muito a Maria Helena e todos que ajudaram aqui. A obra custou 8 mil reais e teve a ajuda da Alcoa, da Prefeitura e de empresários, todos compareceram hoje de manhã na inauguração dessa nova fase e entre os presentes estava lá o fundador da escola, Ronaldo Afonso Junqueira, o grande homenageado foi o professor Souza, que recebeu o título de cidadão do conjunto habitacional. É uma forma da comunidade agradecer a todo o esforço, a todo o trabalho que não só eu fiz, mas a comunidade fez junto comigo também. A escola também vai receber mais quatro novas salas, ampliando o número de vagas de primeira e oitava série, de 1.370 para 1.800. Nós temos que ampliar a escola para atender a demanda do ano 2000. O nosso objetivo é transformar a escola municipal Maria Ovidio Junqueira em uma escola modelo e nós estamos lutando para isso.